Tem algum tio de um assassino por aí? Alguém abre a porta, pelo amor de Deus! Só queria saber cadê o tio de um assassino? O tio de um assassino é? Vamos sentar e encontrá-lo. Mas onde será que aquele tio de um se escondeu? André? Oh, tu as amado que o tio de um assassino vai? Oh, tu as amado. Tô no outro amor, sei o que vai! Tô no outro amor! 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 Acharam que eu trouxe um assassino? Sim! Então todos em fila, porque está na hora do recreio! Bate, joga de ladinho! Tá banhando, tá lançando essa outra boca pra meu nozinho! Tá banhando, tá lançando essa outra boca pra meu nozinho! Desenrola, bate, joga de ladinho! Desenrola, bate, joga de ladinho! Por que que vocês tão brincando de desenrola, bate, joga de ladinho? Ô mano, é o feio da peste! Marra aí, eu quero arrumar namorado, porque eu tô apaixonado, cara! Não, mas eu gosto dessa música demais, cara! Achei, o Tony foi um assassino! Os caras tão dizendo que o Manel parece um cão chocando manga! Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais! A nossa lição de geografia de hoje nos transporta até o Rio de Janeiro! Ah, não! É porque... Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me... Podem pegar suas coisas e irem embora! Até a próxima! Por que que tá aí um chus na gaiola? Quem foi que perguntou? Iiiiiiii! 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 Iiiiiiii!